Xiaomi 11T Pro ou Xiaomi 14T Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Xiaomi 11T Pro, como no Xiaomi 14T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 11T Pro pesa 204 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 14T Pro pesa 209 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Referente à tela No Xiaomi 11T Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Já o Xiaomi 14T Pro, vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Quad HD, com 144 Hz, com 446 ppi. Referente às câmeras O Xiaomi 11T Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 5 megapixels telemacro. Já o Xiaomi 14T Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 50 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, o Xiaomi 11T Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 11T Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 14T Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 9300 Plus, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 14T Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 11T Pro, ou Xiaomi 14T Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.